mas vocês não entendem, tem que desenhar presta atenção, aqueles que conservam os ensinamentos bíblicos são considerados conservadores e os conservadores ficam na direita é por causa disto que os pescadores de homens jogarão a rede do lado direito pois é deste lado que estão aqueles que interessam ao Criador em contrapartida, aqueles que consideram ultrapassados os ensinamentos bíblicos são considerados progressistas pois defendem regras mais liberais para a sociedade onde praticamente tudo é permitido defendem o uso das drogas defendem o aborto, são contra a família defendem a total liberdade sexual defendem os direitos humanos apenas para os desumanos e defendem até o direito de desrespeitar a nossa fé e no centro estão os equilibristas equilibrista? é, porque vive sempre em cima do muro ou seja, no centro estão aqueles que ficam em cima do muro que não tomam partido na Bíblia, estas pessoas são chamadas de mornas e serão vomitadas pelo Messias ou seja, neste versículo está bem claro que o Messias tem nojo a ponto de vomitar aqueles que são isentões por se considerarem ricos em conhecimento mas na verdade são pobres bom, eu espero que você esteja percebendo que esta divisão não é apenas política esta divisão é mais antiga do que você imagina esta divisão é bíblica ou seja, lugar de cristão é no lado direito e tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos bíblicos fica no lado esquerdo e no centro ficam os mornos que serão vomitados pelo Messias pois normalmente é no centro que ficam os traidores e nós temos diversas histórias verídicas que provam isto inclusive Judas era sobrinho de Caifás ou seja, Judas estava dividido entre o tio dele e o Messias aqui vai um conselho cuidado com as pessoas que ficam em cima do muro elas costumam ficar isentas para agradar ambos os lados mas quando você menos espera, você é surpreendido agora observe esta coincidência Satanás é representado pelo bode e em Mateus 25, 33 está bem claro que os bodes ficam na esquerda no Brasil a briga não é só contra o vírus não é contra a esquerda o ataque comunista à igreja é direto Karl Marx rejeitou publicamente a religião como o ópio do povo e após a rebelião russa, Vladimir Lenin disse sucintamente nós não acreditamos em Deus agora certamente você entendeu o motivo de Satanás ser da esquerda e está usando os bodes da esquerda para deixar toda a população mundial empobrecida com o intuito de forçar todos os governos do mundo a adotarem características socialistas para cuidar do seu povo você ainda não entendeu que eles querem você desmolas? com medo na mão deles? você quer ser... eles querem você escravo escravo quando você não tiver mais nada o que comer na sua mesa, na sua geladeira você vai pedir a quem? eu vou cuidar de vocês como um pai zeloso cuida e zela pelo seu filho eu não sei como é que eu faço mais para dizer esse povo do Brasil eu não... gente, pelo amor de Deus, acorda enquanto é tempo isto que você acabou de ver não é uma luta da direita contra a esquerda é uma luta do bem contra o mal pois é compartilhe esse vídeo o máximo que você puder pois é necessário mostrar que tipo de luta que estamos enfrentando